bora família agora a gente vai saindo de sorocaba sentido hiperó boa tarde a todos vamos que vamos o 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 e assim os caras te fecha se você fecha esse cara o 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 Ah! Ah! Oh, não vai! Ah! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.